Durante a noite desta segunda-feira, um acidente foi registrado na Rua Tocantins, em Pato Branco. A colisão envolveu uma caminhonete S10 e um Polo. Com o impacto da batida, a picape capotou. Ela era ocupada por duas pessoas no momento do acidente. Felizmente, ninguém sofreu nenhum ferimento, dispensando o atendimento do SAMU. No VW Polo, onde também haviam duas pessoas que saíram ilesas deste acidente, a Polícia Militar registrou a ocorrência. Legenda Adriana Zanotto